Minha Glock cromada, minha carteira quadrada Avisa as camas, outra quero vê-las pelada Prefiro o bailão em vez da revoada Eu queria cair, rep o bailão Eu queria cair, rep o bailão Fiquei com meia alta xereca e fudei com teu rabão Ai 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 mozão, eu queria cair, rep o bailão Eu queria cair, rep o bailão Fiquei com meia alta xereca e fudei com teu rabão Ai 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 mozão, mas eu fui pro bailão Avisa as perversas, catei alta xuca e comi várias xereca Tu me desafiou, a tua perversa Toma, 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 toma na xereca Toma, 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 toma na xereca Sou bandido valioso, precioso, uma hora dessa Leite moça, desce moça Senta moça, é leitada a noite toda 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 Chama, é leitada a noite toda Galhado Beats, rei da putaria Eu queria, eu queria, eu queria, eu queria cair É pro bailão Eu queria cair, rep o bailão Fiquei com meia alta xereca e fudei com teu rabão Ai ai mozão, ai ai mozão